Bom, com o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal realiza fiscalização nas BRs federais. A Dai Oliveira, agora sim, vem com a reportagem sobre o assunto e nós vamos acompanhar. A operação teve início na última sexta-feira, 8 de outubro, e leva o nome de Nossa Senhora Aparecida. Com o efetivo de 500 policiais para atuar em 10 rodovias em Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal realiza um trabalho para coibir infrações de trânsito. Nos finais de semana, especialmente os que são seguidos de feriado, as rodovias recebem aumento no fluxo de veículos. Contamos com a colaboração, chamamos a sociedade para colaborar com essa direção mais segura que todos nós precisamos para alcançar um trânsito melhor, especialmente quando a gente tem um fluxo muito forte de veículos. É preciso mais paciência no trânsito, é preciso fazer a direção preventiva, antever possíveis erros de outros motoristas, manter uma boa distância de segurança do veículo que vai à frente. Tudo isso vai te auxiliar bastante na hora de você fazer a sua viagem e voltar com segurança. Por ser um feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal pretende fazer um policiamento ostensivo nas BRs federais a fim de prevenir acidentes. As atividades estenderão até às 23h59 do dia 12. Estão previstos reforços do policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior casos de acidentes graves e de criminalidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o aumento do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros é um dos fatores que contribui para o aumento da violência no trânsito com acidentes graves, aumento de pessoas feridas e mortas nas rodovias federais. As equipes que atuarão nas vias terão atenção especial para o uso do cinto de segurança, capacete, dispositivos de retenção para crianças e telefone celular. Serão feitas fiscalizações específicas de motocicletas e das condições de conservação dos veículos. Pedimos também aos condutores que façam uma revisão do seu veículo, especialmente a parte de pneus, as borrachas do limpador, para que não venha descobrir na hora da necessidade que esses equipamentos estão em más condições ou prejudicam a sua segurança. Desejamos a todos um ótimo feriado.